Olá turma, pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula de EDO, nossa terceira videoaula aqui de EDO, na verdade nossa quarta aula, porque tivemos uma aula pelo MIT, um encontro, uma aula ao vivo pelo MIT, e nessa aula a gente discutiu as duas primeiras aulas, que foram justamente sobre a definição e classificação das equações diferenciais, onde a gente classificou pelo tipo, em EDO e EDP, pela ordem, pelo grau e pela linearidade, e fizemos algumas outras, e falamos de alguns outros tópicos sobre problema de contorno, problema de valor inicial, tipos de solução, e fizemos aplicações e alguns exemplos. Na segunda aula a gente falou sobre as EDO de primeira ordem, e a gente começou a, já, a parte de nosso cálculo, né, que é justamente cálculo das EDOs, a solução das EDOs, e a primeira EDO que a gente atacou foi a EDO de variável separável, é uma equação diferencial ordinária, né, ou seja, só tem uma variável independente, ela é linear, ou seja, os coeficientes são no máximo funções de X, e de primeira ordem, ou seja, a derivada da equação é a de primeira ordem, e de variável separável, ou seja, a gente consegue separar as variáveis, esse foi o primeiro método que a gente atacou e conseguiu mostrar um método de solução para ele, onde consiste basicamente em separar as variáveis, e o fundamental é a integração, as técnicas de integração. Então, novamente eu reforço. Gente, quem já sabe, continue treinando, quem não sabe, ou quem tem dúvida, melhor dizendo, quem tem um pouco de dúvida nas técnicas de integração, reforce, sane essa dúvida, porque vai ser crucial aqui a parte de integração no nosso curso. E hoje, pessoal, na aula de hoje, na terceira aula que foi ao vivo, a gente comentou as duas primeiras, e na aula de hoje a gente vai falar do segundo método de resolução de EDO, ainda dentro das EDO de primeira ordem. Então, vejamos, nós estamos ainda com as EDOs de primeira ordem linear, porém agora é homogêneo. Então, antes de definir o que é um EDO homogêneo, vamos definir o que seria uma função homogênea. Então, vamos iniciar a sessão apresentando a definição de função homogênea. O que seria uma função homogênea? Dada uma função real, ela é homogênea quando ela satisfaz a seguinte equação, ou seja, F de, eu peguei de duas variáveis, mas pode ser de 1, de 3 ou de n variáveis. Então, a função de duas variáveis é homogênea. Se, quando eu acrescento um parâmetro T às suas variáveis independentes, esse parâmetro T pode sair para fora da função, para fora aqui da função, elevado a um certo expoente. Esse expoente a gente chama-se o grau de homogeneidade, ou dizendo que a função é homogênea de grau N, né? Então, no caso aqui, eu vou citar aqui alguns exemplos. Então, repetindo, a função homogênea, quando eu acrescento o parâmetro T às suas variáveis, esse parâmetro pode sair para fora e ficar só a função original, F de X e Y, por exemplo, e esse parâmetro sai levado a um certo expoente. Esse expoente é o grau de homogeneidade da função. Exemplo, essa função de duas variáveis, F de X e Y igual a 3X quadrado menos 2XY, menos XY, perdão, tem 2, menos XY, mais 4Y ao quadrado. Isso aqui é uma função homogênea de grau 2. Perceba, porque se eu botar um parâmetro T em suas variáveis, aqui vai sair um T ao quadrado, né? Daqui, aqui vai sair T vezes T, que está T ao quadrado, e aqui também vai sair um T ao quadrado. Portanto, fica a lei de formação da função multiplicado por T ao quadrado. Portanto, de fato, essa função aqui é uma função homogênea e homogênea de grau 2. Certo, pessoal? Mesma coisa, você pode verificar o exemplo 2, é homogênea de grau meio. O exemplo 3 é homogênea de grau 1, né? Eu vou deixar aqui a carga do leitor para verificar a carga de vocês, perdão, para verificar que essas funções aqui são homogêneas com seus respectivos graus meio e 1, ok? Vamos lá. Nas EDO, como é que eu resolvo uma EDO? Como é que eu identifico primeiro quando é que uma EDO é homogênea? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, as EDO de primeira ordem, ela pode vir naquele formato DX, DY, DX, perdão, DY, DX, igual a uma função Fzona de XY, onde essa função Fzona pode ser um produto de outras duas funções. Então, perceba que ou pode vir assim, ou pode vir ela acompanhando o DX, uma função aqui de duas variáveis acompanhando o DX, uma função de duas variáveis acompanhando o DY igual a zero. Nesse formato aqui é melhor de perceber se ela é homogênea, certo? Mas, lembrando, assim como eu falei lá no segundo vídeo, essas maneiras de escrever as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tanto no formato DY, DX, como nesse formato, eles são equivalentes. Um eu posso transformar no outro. Então, se não estiver nesse formato, você transforma nesse formato que é mais fácil de identificar se a função é homogênea, se a EDO é homogênea. Então, quando é que a EDO de primeira ordem é homogênea? Quando essas funções, M e N, são funções homogêneas e homogêneas de mesmo grau. Então, vejamos. Esse exemplo aqui, é um EDO de primeira ordem, certo? As duas funções, o M e o N, todas elas são homogêneas, porque se eu botar um parâmetro T, sai T elevado a 1. Então, essas duas funções são homogêneas e homogêneas de grau 1. Então, são homogêneas de mesmo grau. Se são homogêneas de mesmo grau, pessoal, então, eu tenho que essa minha EDO é uma EDO homogênea de grau 1. Então, ela é homogênea. Identifiquei que ela é homogênea, já já a gente vai dar um método de solução para resolver esse outro grupo de equação de primeira ordem. Como eu falei também na aula ao vivo, as EDO de primeira ordem, a gente consegue 5 métodos que uma delas, um desses métodos, resolve qualquer equação diferencial ordinária de primeira ordem. Então, eu pego uma equação de primeira ordem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar se ela se encaixa em qual dos métodos. Variável separável, que a gente já sabe. Se não for, eu vou ver se ela é homogênea. Como é que eu sei se ela é homogênea? Eu olho se as funções M e N são homogêneas e homogêneas de mesmo grau. Então, perceba, esse caso aqui é homogênea de grau 2, porque sai o T² aqui e aqui XY também já sai um T². Portanto, essa outra EDO aqui também é uma equação diferencial ordinária, homogênea, né? E homogênea, porque suas funções MN também são homogêneas de grau 2, tem o mesmo grau. Agora, professor, se aqui fosse grau 2, aqui grau 1, a EDO ia ser homogênea? Não, não ia ser homogênea. Por quê? Porque para ser a EDO em si ser homogênea, as duas funções têm que ser homogêneas e mais do que isso, tem que ser homogêneas de mesmo grau, certo? Então, aqui todas são EDO, homogêneas, porque todas têm o mesmo grau. Repare, nesse exemplo aqui, aqui vai sair, se eu botar T e T, ficaria T² dentro da raiz, quando sair, fica só T, aqui ficaria um T, então, eu posso botar um T em evidência. E aqui também posso botar um T em evidência. Então, essas aqui são funções homogêneas de grau 1. Bic ficou 1 aqui, são homogêneas de grau 1, exemplo 4. Muito bem. E agora, como é que eu resolvo? O método de solução, vamos para o método de solução. Já sei classificar quando a EDO é homogênea, agora vamos aprender a resolver ela, se eu sei se ela é homogênea, sabendo que ela é homogênea. Perdão. Então, veja só. Sabendo que ela é homogênea, o método de atacar é fazer essa substituição. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma substituição para quê? Com o intuito de transformar essa EDO, que é homogênea, em variável separável. Então, veja, um EDO desse tipo aqui, eu não consigo separar as variáveis, deixar só a parte de X ou só a parte de Y. Pode até ser que eu consigo. Tudo bem. Mas se eu já identifico que elas são homogêneas, professor, eu posso atacar pelo método homogêneo mesmo, podendo ser separável? Pode. Como eu falei, dado a equação diferencial de primeira ordem, você tem que identificar onde é que ela se encaixa. Se ela é de variável separável, se ela é homogênea, depois nós vamos ver as exatas, nós vamos ver as lineares, nós vamos ver o fator integrante, e aí fecha o nosso ciclo de EDO de primeira ordem. Então, um desses cinco métodos vai resolver a EDO de primeira ordem. Então, identifiquei que essa aqui, a M, a função M, a função N, são homogêneas de grau 1. Então, são homogêneas de mesmo grau. Portanto, a EDO em si é homogênea. Ora, se a EDO em si é homogênea, eu faço a substituição. Gente, essa substituição aqui, o Y aqui, nesse caso, que é Y de T. Por isso que aqui ficou T. Então, a substituição que a gente vai fazer é justamente pegar a variável independente, pegar a variável dependente, perdão, que é a Y, que é a função, e colocar ela como um parâmetro U vezes a variável dependente. Se for Y de X, vai ficar U vezes X aqui. Se for Y de T, vai ficar U vezes T. E quem é esse U? Esse U é uma outra função também da variável independente. Ou seja, nesse caso aqui, o U também é um U de T, certo? Então, é um U que depende de T. Então, veja, eu estou colocando dois exemplos aqui para vocês ficarem atentos, porque às vezes pode ser que a variável Y esteja em função de T, a mudança é essa. Se a variável Y, que é o padrão, estiver em função de Y, a mudança é essa. Daí, eu teria isso. Por que eu tenho isso? Aqui, como eu falei, o U também está em função de T, assim como nesse aqui embaixo, já no exemplo, o U está em função de X. Então, pessoal, aqui fica um produto. Se eu derivar do outro lado, aqui fica DY igual, deriva a primeira que é DU, repete a segunda, fica T. DU vezes T, mais, agora repete a primeira, deriva a segunda, UDT. Então, aqui eu usei a regra do produto, certo? Então, identificou que a equação é homogênea, faz a substituição de variável, lembrando que o DY vai ficar aqui, em função dessa substituição, usando a regra do produto, DY fica desse formato. Aí, é só substituir na equação, e minha equação irá se transformar em uma equação de variável separável. Então, o maior intuito aqui é transformar essa equação em uma de variável separável. Então, vamos lá. Peguei essa equação aqui, já identifiquei que ela é homogênea, homogênea de grau 1. Então, faça a mudança de variável, DY, usando a regra do produto, vai ficar esse, só porque DY, derivando aqui, usando o produto, deriva a primeira, que é o DU, vezes a segunda, que é X, mais, repete a primeira, vezes a derivada da segunda, que é o DX. Pronto. Vamos substituir agora tudo isso aqui. Lembrando, substituí tanto o Y, como o DY na minha função. Então, lá. Então, aqui fica X, se não tiver X, não tem problema. Agora, se não tiver Y, eu coloquei, eu coloco o X, que é a minha mudança, certo? DY, também não tem problema, não precisa substituir. Onde tiver X também não, onde tiver Y sim, aí bota o X. E onde tiver DY, vai ficar esse aqui, onde tiver DY, vai ficar o DX, mais X DU. E agora, o que eu faço? Aqui eu uso um produto de polinômios normal, eu faço produto termo a termo. Esse vai multiplicar os dois, o X vai multiplicar esse, e o X vai multiplicar esse. O X vai multiplicar esse, e o X vai multiplicar esse. Se eu fizer esse produto, eu vou obter essa expressão aqui. Lembrando, repetindo, aqui é um produto normal. Aqui também eu faço, vai ficar X DX, aqui vai ficar UX DX, aqui vai ficar UX DX, aqui vai ficar X quadrado DX, menos U2X DX, menos UX ao quadrado DU igual a zero. Pronto, eu chego nessa expressão aqui, fazendo aqui o produto. Agora eu vou agrupar, vou agrupar todos que tiver DU, todos que tiver DX. Então veja, os que tem DX, aqui vai aparecer X, os que tem DX, aqui vai aparecer X, aqui vai aparecer UX, aqui vai aparecer novamente UX, então fica 2UX, certo? aqui vai aparecer U²X somente. Então esse aqui é os que tem X. Pronto, então os que tem DX, então os que tem DX, aí veja que os que tem DX, eu botando o DX em evidência, aqui vai ficar X, aqui vai ficar 2UX, aqui vai ficar, que é esses dois, aqui vai ficar XU quadrado DX. porém eu botei um X em evidência, eu posso colocar esse X aqui em evidência, ou eu posso dividir logo BIC tudo por X, for o que o nosso material, a gente está utilizando pegou. Então se eu pegar logo aqui tudo, dividir por X, que é zero, não altera nada, vai cancelar um X aqui, de todos eles, porque todos eles vão aparecer X, então aqui fica somente 1, 2, que seria 2UX, o X foi cortado, ficaria 2U, e aqui seria o quadrado X, o X foi cortado, ficaria o quadrado DX. Então eu vejo que aqui ficou só, é, 1 mais 2U, menos, o quadrado DX, lembrando, porque eu dividi tudo por X aqui, aqui como eu dividi tudo por X, o DU também vai ficar o que? Vai ficar, só um X aqui, e aqui só um X, então vai ficar, é, X, né, X, e UX, DU, aí eu boto o X em evidência, ficaria dessa maneira. Agora veja que dá para me separar as variáveis, porque aqui são produtos. Então como é que eu separo as variáveis aqui? Eu vou dividir tudo por X novamente, se eu dividir tudo por X aqui, aí eu vou passar esse X que está aqui para cá, dividindo aqui, e esse que está aqui, dividindo esse. Então, se eu passar esse termo aqui, pessoal, esse polinômio aqui de segundo grau, dividindo o DU, e o X para cá, vai ficar 1 sobre X, porque o X vai dividindo aqui o DX, então vai ficar DX sobre X, mais, aqui vai ficar 1 menos U, dividido por 1, mais 2U, menos, U ao quadrado DU, igual a zero. Ou seja, então eu separei as variáveis, a parte de U ficou agora desse formato, e a parte de X ficou separada. Então, é só passar a integral, como a gente já viu lá no método de variáveis separáveis, depois que separa as variáveis, é só passar a integral. Quando eu passo a integral aqui, pessoal, esse aqui é fácil, é o LN. Agora, novamente, esse aqui, já é um pouquinho mais complicado, essa aqui. mas, essa aqui ficou ainda pouco fácil, por quê? Porque a derivada da de baixo, veja que a derivada da de baixo, é justamente, é o dobro da de cima, a derivada da de baixo, é o dobro da função de cima. Então, dá para fazer uma mudança de variável aqui, chamando essa função aqui de baixo de U, a derivada dela vai ficar, 2, a derivada dela vai ficar duas vezes a de cima, né? Então, essa de cima é um, é um meio da derivada da de baixo, certo? Essa aqui de cima, que é um meio da derivada de baixo. Então, vai ficar um meio de 1 sobre U, que vai dar o LN de U, só que o U que eu estou chamando esse aqui, U não, um teta, porque já tem U, né? Perdão, aqui, é uma mudança de variável que eu estou chamando, então, eu estou chamando essa de baixo de uma outra variável, vou chamar de teta, porque U já tem. Se eu chamar isso aqui de teta, veja, então, a derivada dessa de baixo é duas vezes a de cima, então, a de cima é um meio da derivada da de baixo, então, eu posso dizer que isso aqui é igual, né? Resolvendo isso aqui, isso aqui seria igual a um meio de 1 sobre teta d teta, né? Porque o d teta, o d teta é um meio desse aqui, é um meio dessa de cima, certo? Aí, pessoal, então, ficaria o LN de teta, mas quem é teta? Teta, eu estou chamando teta como sendo esse polinômio aqui de baixo, então, veja, então, de fato, o que eu quero que vocês observem aqui, essa integral é uma integral que eu faço por substituição de variáveis, dá para fazer rapidamente por substituição de variáveis, então, vai ficar o LN de x, aqui vai ficar um meio do LN desse polinômio, mais a constante, agora, está resolvido? Não, tenho que voltar a variável, como assim voltar a variável? Minhas variáveis originais da minha, da minha é DO, é xy, então, eu vou deixar em xy, então, eu substituo o U, como minha mudança foi feita assim, quem é y? É o x, então, quem é U? É y sobre x, então, tenho que substituir aquele U lá que eu achei, então, aqui, não termina ainda a minha solução não, então, substituir U por y sobre x, porque a mudança original, o y era U vezes x, agora o U vai ser y sobre x, então, se tiver U, eu boto o y sobre x, então, aqui vai ficar, aí, pessoal, isso aqui é o produto, por que eu estou chamando de produto? Porque a soma de dois logaritmos, né, esse aqui eu levo para cima, a meio, a soma de dois logaritmos, é o log do produto, então, fica o ln desse produto, x que multiplica, abre parênteses, 1 mais 2y sobre x, que seria o U, menos y sobre x ao quadrado, que é o quadrado, elevado a meio, igual a k, só que esse k aqui, eu estou chamando, como eu estou elevando, aí, eu vou elevar tudo a E, aqui eu usei a propriedade de logaritmos, aí, levei tudo a E, então, aqui eu chamo, elevado a k de c, pronto, aí eu corto as bases, vai ficar só x, né, lembrando que aqui eu fiz uma operação, com os logaritmos, né, para chegar nessa expressão, então, vai ficar x que multiplica, essa expressão aqui, igual a c, onde esse c é elevado a k, né, porque eu fiz bem, que é a operação logaritma, daqui para cá, certo? Ficou claro? Lembrando, essa operação logaritma, esse, esse aqui que está multiplicando, esse, qual é a gente que está multiplicando logaritmo? passa aqui para cima, por isso que fica um meio, ficaria a soma, a soma de dois log, na mesma base, é o log do produto, então, fica o ln desse produto, e aqui, para não perder, eu estou chamando o c como sendo um ln, de um E, perdão, uma potência elevada a k. Ora, elevada a k, corta a base dessa, com a base dessa que vai ficar, vai ficar, então, aqui só o logaritmo, e lá de cá, eu vou chamar uma constante elevada a k, é uma constante, chamar ela de c. Pronto, então, essa é a nossa solução. Analogamente, veja que essa aqui, a primeira coisa que tem que identificar, dada essa equação diferencial, verifique logo, se ela é homogênea. Então, veja que essa aqui, ela novamente é homogênea, porque a m é homogênea de grau 2, e a n também é homogênea de grau 2. Faz a mudança de variável, consequentemente, você tem o dy modificado, substitui aqui na equação, substitui tanto o y como o dy, substituindo na equação, você vai chegar em uma de variável separável, separa as variáveis, eu cheguei nessa expressão, chegando nessa expressão, o foco agora é integrar, né? Geralmente, é uma substituição de variável, pode ser frações parciais, aqui as duas estão dando boas, substituição de variável, né? Aqui, porque a derivada dessa aqui, é 4 vezes a de cima, então, a de cima, é 1 quarto do du, da mudança que eu fiz aqui, né? Da mudança que eu fiz aqui, para o denominador. Então, fazendo aqui a mudança de variável, chamando esse denominador de um outro parâmetro, eu vou chegar aqui, que vai dar o ln de x, 1 quarto do ln do denominador aqui, igual a cá, pelo mesmo motivo, Aqui é um produto, transforma num, perdão, aqui é uma soma, transforma num produto, log do produto, e aqui vai ficar, simplesmente, x, que multiplica, é, esse polinômio, voltando a variável, por y sobre x, elevado a 1 quarto, igual a c, novamente, esse c, é, é elevado a cá, certo, pessoal? Então, gente, era isso, que eu terei, que eu tinha para falar para vocês, do tópico de, equações homogêneas, e aí, eu quero que vocês façam esses exercícios, eu deixei os exercícios hoje na videoaula, então, quando vocês for fazer, pause aqui nesse momento, aqui da videoaula, pause aqui no, nos exercícios, e aí, vocês copiam os exercícios, e resolvem, esse exercício é para treinamento, certo? Então, gente, é isso, bons estudos, e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.